Ahn... Pelo menos Europa, América do Norte, agora América Latina. Mas vamos pro draft? DRAFT na tela pra vocês! TÊMPULU... TÊMPULU? TÊMPULU? Celeste é o segundo mapa. Esse sim é um mapa que eu gosto muito de assistir. Não é... Deixa eu ver qual que é o pior mapa. Sinceramente, o mapa mais chato que eu tô achando agora de assistir é Turma da Aranha Rainha. E por quê? Eu não sei, me... Preferência, sua preferência. Não, não preferência, mas não me dá... O objetivo principal, assim, pra mim não dá aquele hype, sabe? Entendo. De uau, eles têm a... É porque... É um trabalho de entrega. Se um time não deixou tu entregar, fica aí complicado. Eita! Tão respeitando a alunara do rapaz aí. Banda, Lunara... Ixi! Tiraram o Greyman e Lunara. Vão jogar com o quê agora? Bom, eu estou prevendo um primeiro pick de Hegar, pode ser Liming... Liming... É, seria o padrão, mas... Zagara... Zagara... A Copa América do Norte não tem muito esse padrão, então... Pelo menos dessa vez tá bem padrãozinho com a Zagara primeiro pick. Calma, é só o primeiro pick, Kael... 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 Zagara, e qual vai ser a resposta dos colombianos? Liming não se pagou muito, mas mesmo assim é... É... Se ela pegar um ou dois resets na teamfight, ela faz um estrago. Sim, é... Eles... Eles entendem essa parte, né? É o que eu falei... Eles não se pagou muito pra eles, mas não é um herói pra deixar assim... Pra ignorar no draft, né? Com certeza. E Hegar? Ou Trau? Ou... O Rebem não tem mais... Muradin? Hum... Eu acho que... Ou uma... Acho que não, é... Faustide pela presença global... Os guerreiros agora não tem muito porquê. Você acha? Agora... Não. Ainda mais com a volta do Suturino, eles tem muitas opções aqui pra jogar no Tempo Celeste. Principalmente, né? Principalmente o Suturino, no Tempo Celeste, que pode trabalhar realmente esses ganchos com mais facilidade, né? E o mais interessante, ele aparece muito no... É o Conflito Eterno e o outro é o... Santuários Infernais? Santuários Infernais. Mesmo com todos aqueles esqueletos, aquele... Que podem atrapalhar, realmente ele tá aparecendo muito nos Santuários Infernais. E aí o Red Killick Heroes pega novamente o Troll. Tem mais um Pique... Qual será? Na verdade é o que eu ia falar. Não tem um padrão muito... Muito certo pra realmente... A gente poder... Distinguir aqui. Pode aparecer de tudo. Pode aparecer... Aí, ó. Eu ia falar... Jaina? Eu ia falar Kayal. Mas nesse caso eles preferem outra loira e aí botam a Jaina no lugar. Bom... A questão é que eles tem o combo com a gorja, né? Sim, exatamente. Eles tem o combo com a gorja, não só da Nevasca, mas pode vir até anel de gelo, né? Aham. Com essa gorja. E... Agora vai ter que ser o ban da Eucelat. Eucelat pode, talvez, fazer o ban de Hegar. Eu tiraria... A questão é por que você tira a Hegar se... Você realmente não quer, porque eles tem os próximos piques. Suturi... Oh, Suturi não, desculpa. Pra Red Killick Heroes um CT seria excelente. A minha singela opinião. Pra Red Killick Heroes não retirar, pra eles pegarem no caso, né? De ban... Sônia. Sônia? Hum... É, bom. Eles poderiam fazer o pique de Uther e Sônia, né? Então ela seria até... Eficiente. Eu prefiro... Sônia com Hegar, mas... Com Uther não é ruim. A Sônia nesse caso é que... Geralmente a Sônia é o espelho do Trau, né? Geralmente você ou pega um ou pega outro. Às vezes pode até pegar os dois, mas geralmente não acontece. Então você pegar o Trau e tirar a Sônia, você tira aí uma linha de frente bem forte pro time da Ocelate. Que garante já o Muradin. E um possível suporte aqui. Que que você acha? Tirande... 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 Tirande e Tassadar? Será que eles vêm? Hum... Também não acho uma boa. Mas agora... A Right Click... Se eles quiserem um suporte realmente depois no... Como último pique... Hum... Deve ficar entre Uther ou Carazin. Não acho que a Right Click deixe passar um dos dois. Tem com Joana, ok. Hum... E aí vai ser ou o Uther ou o Carazin aqui. Acho que o Uther. Eu prefiro o Carazin, mas eu acho que vem o Uther também. Acho que o Carazin nesse caso aqui seria muito... Agora essa tira ali. Tu? Bom... Mas eu também acho que... Carazin não é uma coisa que a gente vê muito comum na América do Sul. Norte, né? Fora o Brasil. É difícil realmente aparecer. Geralmente a gente vê o pessoal dos times brasileiros. O... Não aparecia o Kino com o Kramal. Mas aqui o Carazin não tá aparecendo muito na América do Sul mesmo. Tá saudado. Tá faltando dano, não sei mais. Mas... Fora o combo do Muradin com a Tirande... Eu não vejo muito dano pro Celate. Outra coisa. O combo com a Liming não é muito bom. Porque ela depende do acerto das... Das suas habilidades. Todas elas são... Skill Shot, não Single Target. E nem em área, como seria... Geralmente você faz o combo com a Nevasca da Jaina, né? Então a habilidade da Jaina vem aí pra ser... Dar seguimento ao combo do Muradin e da Tirande. E é fácil de acertar até. Agora o da Liming, se tiver alguma coisa na frente, provavelmente não vai acertar. Não adianta nada você chegar na backline, pular na Jaina com o Muradin, acertar todo o combo e aí não ter dano. Que eu acho que é isso que vai acontecer pra você, Celate. O problema é que eles tem só, pra linha de frente, só o Muradin. Que vai ter uma proteção de uma Tirande e um Tassadar apenas. Contra uma linha de frente de 3mm da Right Click. Um Bruiser, um Tank e um suporte que, de certa forma, tanca mais do que os outros suportes. Uhum. E uma outra boa... E uma backline da Right Click muito eficiente. Eu não... Talvez esse Muradin não aguente toda a porrada que os mexicanos têm pra oferecer ali. E aí depois o time da Celate, cada um olha pro outro e fala... Sujou, vambora daqui. Porque o anão ali morreu, não tem mais o que fazer. É... Eles não tem cura. No máximo ele vai ter que vir com... O Tassadar vai ter que vir com o Plasma Sorvente e depois o Abraço de Kala. Mas... Depende do dano pra poder realmente se curar, né? Uhum. Assim, eu não acho que o Muradin vai morrer tão rápido. Mas eu acho que... Mesmo porque você falou, ah, o Tassadar sozinho, eu acho que eles têm aí bastante resistência. A questão é que tá me faltando o segmento pro combo que tem o Muradin e a Tirante. Eles tiraram esse segmento, né? Eles poderiam ter pego... Cara... Qual que é outra coisa? Porque você pode, talvez, pensar até que o Tassadar venha com a cuidade mental. Ó, ó. Pra ficar... Pra ficar esperto nessa... Um possível flanco ou de Jainel de Trau. Uhum. Tendo como alvo a Liming. E aí você não tem mais Plasma Sorvente. Então você tem menos resistência ainda. Eu acho que não precisa dessa cuidade mental, não. Mas... A gente... Eu não sei se... É aquilo que a gente comentou no primeiro draft, no primeiro jogo. A gente tem que ver como é que vai ser o jogo mesmo. Porque a gente especula muito. Faz muita estratégia, né? Muita estratégia, muita strategy aqui do inglês. E no final depende muito de como eles trabalham. Então... Rotações, pick-offs... O pick-off da Ocelate é bom. O pick-off com Muradinha Tirante. Agora a pergunta é... Cadê o resto do combo do dano? Cadê? A Liming, como eu falei... O dano dela é ótimo. Se ela acerta lá todo o combo dela de dano é ótimo. Agora... Se tiver qualquer coisa na frente... Se tiver um pixel na frente dela, ela não acerta mais o combo. Bom... E outra coisa que talvez estaçadar também possa ser explicação... É que... Pode ser o... O herói que vai fazer ali a Solorane contra a Zagara da Right Click. Com a... Com a... O oráculo também nega a... A espalhada de tumorgosmento dessa Zagara. Menos visão pros mexicanos. Menos... Mobilidade, né? Pra Zagara. Exato. Se pegar o talento do level 1 também menos regeneração. Pode ser também essa... A... A... A escolha. Mas aí eu não sei se... Se a... Se a... Se a... Se a escolha era realmente essa. Eu não sei se o par com... Tirande realmente era... A... A... A melhor coisa ali. Ok, a Tirande comba com o Muradin, mas... Eles pegaram metade do combo. Você acabou... Abdicando de muitas outras coisas que a composição precisa. Eles pegaram metade do combo. É exatamente isso que eu não to... É isso que eu não entendo. Entendeu? 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 Você pega metade do combo e você fica... Nem faz um e nem faz outro. Você não é eficiente de outras formas. Porque você está querendo fazer o combo vencedor da Liga Heróica. Que é Moradi e Tirande. E até uns pets atrás era. Você basicamente garantia muito. Geralmente você ia a duo com seu parceiro. E você explodia o início de jogo. Por causa só da Tirande e Muradin. E agora você pega só essa metade desse combo. E não tem o resto do... O segmento para isso. E eu acho que... É o que eu falo. Eu não sei. Eu não sei. Será bem? É o que eu falo. Eu não sei. Eu não estou entendendo. Ele está me desafiando demais. Eles têm... Domingue e Faustade. Se quisessem fazer alguma rotação. Ou... Faz só a rotação dos dois, né? Moradi e Tirande. Mas... De novo. A gente viu como eles tinham também esse potencial de early game no ano passado. Exatamente. E não fizeram absolutamente nada disso. Eu ia falar exatamente isso. Eles tinham potencial no jogo passado. E não trabalharam rotações da maneira que eu acho mais eficiente. Vamos ver como... Vai que eles deixam a Tirande solando e o Moradinho ficando bot. Aí que eu não vou entender mais nada mesmo. Nossa, Tirande e Solando? Aí sim é seu... Seremos surpreendidos novamente, né? Aí você bota aquele Minion ali. What? Eu queria, na verdade, abrir um parênteses aqui sobre a Zagara. É um herói extremamente forte de early game. E principalmente pelo seu post de rota, os controles de rota, controle de mapa. Mas também a regeneração dela de vida é uma coisa muito alta. Muito, muito alta mesmo. Se você pegar o talento de reconstituição no level 1, você vai ter ali, somando todas as suas regenerações, você vai ter 1% de vida por segundo. Então, se você pensar que a cada 30 segundos tem um Minion que vai te dar um globo de regeneração. E a cada 30 segundos você já curou 30% da sua vida. É muita coisa. A Zagara, ela não ganha lane só por causa das suas habilidades. Não é só por causa da Hidraliska. Ela ganha também porque a partir do momento que ela te dá dano e ela tá se curando ao mesmo tempo, o tempo todo, chega uma hora que você não tem vida pra acompanhar isso e é um dos maiores problemas. Uma vez falaram, ah, o Faustade é um dos principais counters da Zagara. Eu falei, não, cara. Porque chega um momento que o Faustade, se ele não pegar golpe vampírico, ataque vampírico... O dele é ataque. Ataque vampírico. Ele não tem vida pra aguentar. Ah, mas tem o escudo do rolar barril. Sem de vida, ela cura isso em 5 segundos. Por isso que tem que ter o trabalho de tirar os tumores, né? Exatamente. Mas mesmo que você tire, ela recua um pouco e... Eu não sei. Esse early game dela é muito forte. Bom, vamos pro jogo. Vamos para Templo Celeste. Do lado esquerdo, Tomix joga de Tirande agora. Godave jogando de Muradim. Will de Faustade. Crono joga de Liming. E agora em Denver jogando de Taçadar pela Eoselat. Do lado direito, nós vamos ter... Ei, muito obrigado, senhores. Zerg jogando de Zagara. O Hacker jogando de Jojo. Royal Zeus, se eu não me engano, está jogando de Trau. Char jogando de Uten e o Henry jogando de Jaina. Pelo time da Right Click Heroes. 1 a 0 pra eles. Se vencerem esse mapa, passam pra final. Exatamente. Nesse início de jogo... Eu quero continuar falando sobre essa Zagara. Pra você ter noção, enquanto ela cura... Ela cura, na verdade, no level 1, 17 por segundo. Se você for pegar curas de outros suportes... Basicamente ela tem a mesma cura... Quase a mesma cura de uma Tirande por segundo. Porque se a Tirande cura a cada 8 segundos lá... 180, 150... Se você dividir isso pelo número de segundos... Dá basicamente a mesma cura que a Zagara tem todo segundo. E isso quer dizer que ela tem uma Tirande... A Tiracolo ali o tempo todo curando ela. Pra ter noção de quanto ela consegue curar. Então é como se ela tivesse um suporte ali... Toda hora curando ela. É muita coisa. E eu, sinceramente, acho que tem que ser revisto esse... Principalmente a Zagara. É um herói que a Blizzard quase nunca vê. Né? Porque ele vai vendo mais... Winrate, né? Conforme vão acontecendo as partidas. Mas... O early game dela é uma coisa muito estúpida. Tá aí o desabafo do KN pra vocês. Parece que alguém tem problemas contra a Zagara. Eu não tenho problema. É fácil você counterar uma Zagara. É só você rotacionar em cima dela. A questão é que... O único... Você só tem um herói que garante lane contra ela, que é o Shen. Que... Mas ele só garante a lane contra ela porque ele tem uma regeneração de vida absurda. Só por causa disso. Aí você fica meio sem sentido o negócio. A vida. A vida fica sem sentido. Mas a vida não tem sentido mesmo. É. O dia a gente pega, o dia a gente apanha. Bom. Os temples apareceram. Do lado... Na rota do mid. Fica pra... Pra... Right click. Já deu um branco aqui. E o topo do topo fica pra Ocelate. Cronos fazendo rotação. Fazendo um poke ali pra cima do Char. Mas... Ele vai se curando. É o Highlander do Nexus ali. Porque eu tô apenas uma troca. E... Continua aquele 1x1 de Zagara e Taçadar. Mas parece que a Zagara vai levando a melhor. E sim, Taçadar pegando plasma sorvente. No level 4. Outra coisa que não faz sentido. Ah. Bloqueio pro Muradinho. Level 1. Pra mim... Na minha cabeça não faz sentido. Você... Não tem um... Um time total voltado pro ataque básico. É. Não tem. Mas a maioria ali é, né? O quem? Do time da... Não, mas o dano da... Alto... É só o do Trau. E geralmente ele não vai tomar... Ele não vai... Zagara também. Não, mas dano de ataque básico alto, Demo. A Zagara... Não, não tô falando que... Não tô falando que... Que eu concordo com essa escolha. Mas dano de habilidade ali é muito mais... Jaina do que o restante do... 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 Da composição. Se tivesse outros heróis voltados pro ataque básico. Tipo, Zeratul, ataque básico, Sonic... Eu acho que se você tá preocupado com ataque básico, talvez a reverberação fosse melhor. Mas... E já foi provado matematicamente que a reverberação é muito melhor que bloqueio. Matematicamente. Matematicamente. Catedráticos. Estudos da Universidade de Cambridge. Pitágoras voltou do túmulo pra falar sobre isso. Ok. Vamos continuando a vida aqui. E aí a gente vai vendo esse início de jogo. Pelo menos essa vez a pressão que eles sofreram no começo de jogo passado. Não tô sofrendo neste jogo. Mais ou menos. Sim. Que já tá tendo uma rotação ali nos bordeiros. Mas ele não achou nada em especial do Troll. É. Eles deixam ali por enquanto o Faustade. Ele vai limpar aqueles bordeiros. Daqui a pouquinho deve aparecer o templo no bot. É. O Celate já faz os seus gigantes. Fazendo a rotação agora pra esses bordeiros. Que já estão sendo eliminados pelos Faustade. Mas o Troll já tá por ali também. Pra tentar prolongar a vida desses mercenários. Ali no topo. E aí a gente tem a build voltada extremamente pro dano. Que é uma build na verdade que eu gosto bastante da tirande. É. Voltada pra sentinela. Então ela tem redução de cooldown. Ela tem um pouco muito alto. Visão. E o calor da batalha além disso que eu tô falando. Ele potencializa exatamente isso. Então quanto mais sentinelas ele utilizar. Menos cooldown ele vai ter. Mais curas principalmente também do seu ultimate. Ele também vai ter. Não é só das suas habilidades básicas. Por conta do talento do level 4 potencializar. E do level 1 perfurar. Não. O contrário. Desculpa. Potencializar o level 1 e perfurar o level 4. Bom. Apareceu o templo do bot. Faustade já vai dar aquele voar. E o Troll vai ter que subir na montaria. Vai levar um pouquinho mais de tempo. Pra se juntar ao seu time. E aí o Celate que não fez bordeiros. Ah não. Agora sim. Fizeram sim. O Will vai capturar. E agora que vai utilizar o voar. Pra se juntar ao seu time. Ao seu time lá embaixo. Por enquanto os tiros nas mãos dos mexicanos. Eles vão. Ah. Os colombianos vão tentando eliminar os gigantes. Conseguem finalmente. Vai rolar talvez a primeira luta. Rodave foi atingido ali. Tomex também tomando tato bombas na cara. E os tiros nas mãos dos colombianos. Vão emparelhando ali a experiência. Enquanto que os bordeiros também estão fazendo trabalho. Cronos recebeu até o escudo abençoado. Aliás. Escudo reluzente. Mas não foi. É. Sem ver. Um tanto de escudo que tem nesse jogo. É. E aí. Como eu falei. Eles. Você tem que trabalhar. Ah. O Celate tem que trabalhar o combo. Mas o combo só existe metade. Então. Eles vão sofrendo. E. No jogo passado também. O Celate. Não se mostrou um time muito. Com a comunicação muito boa né. Uns iam. Outros não iam. Uns queriam fazer as jogadas. E os outros não acompanhavam. Nesse caso. Se você já tem esse tipo de situação. Você querer fazer um combo. Que não é tão simples. Que é um combo com três jogadores. Que é. Muradinho tirante. Mais alguém com dano. Fazer ele funcionar. Até o momento. Não tá aparecendo. Pelo menos. Nossa. Faltando ali um. 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 Como diria o role. Um ritzinho. Ritzinho. Pra cair o. O forte ali. Da right click. Aí. Temos anel de gelo sim. Pra Jaina. Sem Tobias. Dessa vez. Bom. Padrão né. Antes era que a gente tinha dito. Que o anel comba com a gorja. Pela right click. Então. Tipo. Esperado. Eu não tinha notado antes. Mas o Cronos. Ele pegou um talento. Mais defensivo. Um leve um. Pra. Ele tem um escudo. É um escudo mágico. É um padrão de habilidade né. Então ele tá muito preocupado. Com a Jaina. Com a Jaina. E o Muradinho. Preocupado com o ataque básico. E a Arconte. Eu tava pensando nisso Demo. Eu tava pensando. Cara. Se você vier com taçada de Arconte. Eu. Não. Sinceramente. Eu não vejo. Tanto problema. Arconte. É um. Uma heroica que foi. Nerfado. Na verdade. Na verdade. E ele serve até. Como uma segunda linha de frente. Pro time da Eucelat. Se bem utilizado. É claro. Olha. E aí. Aí. Eu questiono. Ainda mais. Essa escolha de suportes. Aí. Pela Eucelat. Eles não estão limpando também os tumores ali no bot. Pelo menos não com a rapidez que eu esperaria. Até porque eles também não tem a equidade mental. O Demo. Agora. Mas. Eu acho interessante o Taçadar focar mais no suporte no começo de build. E depois abdicar de um grande controle de grupo que tem o Taçadar com uma barreira de energia. Bom. Dessa vez pelo menos eles estão um pouco menos defensivos né Demo. Eles não tomaram aquele baque do time adversário. Que era aquela pressão psicológica. Principalmente a psicológica e pressão de mapa. A Red Click Russo também não tá pressionando tanto. Eles não tem um time tanto pra isso. Ó. Pegaram o Deva. Rolou a labareda. Marca da Caçadores. Quando abençoado. Pra tentar dar o desengage. Consegue. Salvar a vida desse Thrall. O Cronos tá meio machucado. Mas soltar o Hacker atrás dele. Do outro lado. Sofrer ali o desengage. O time da Red Click com a rajada do Will. E fica elas por elas. Ninguém morrendo por enquanto. O Genra erra só todas as suas habilidades ali. E vão tentando pressionar junto com os Bordeiros que já vão ser eliminados. Então ficou só uma troca de danos. Uma troca de cartões de visita ali entre os times. E mais nada. É aquilo que eu comentei. A Liming não acertou o combo inteiro dela. Porque tinha alguém na frente ou algo na frente. Eu não vi quem era na verdade. Porque morreu rápido pro combo dela. Que deveria ser o alvo. Mas nesse caso. Se eles estivessem garantindo a Jaina no lugar da Liming. E outra coisa. A range dela não é tão grande. Da Liming. Então ela tem que se expor um pouquinho. Pra conseguir acertar. É... Dar o follow up no combo. Do Muradinho com a tirante. E aí falta o dano suficiente. E é exatamente isso que aconteceu. A pessoa sai viva. Eles tentaram limpar ali os tumores. Mas ainda tem tumor ali. Pra dar visão pro Zerg. Hum... Eu acho que... O que? Um Zerg jogando de Zagara. Como poderíamos dizer isso? É o Zerg jogando de Zerg né. Ele tem que morrer duas vezes até. Porque Zerg bom. Como diria o Barber. É Zerg morto. Todo mundo sabe. Sem comentários. Mas eu acho que com o passado... Ó... A Elcelate nesse jogo. Ela tá um pouco mais tranquila. Ela tá conseguindo até ficar... É... Mais... Eu diria favorável nesse jogo. Porque ela está até criando situações. Tá tentando combar em cima do time adversário. Agora contra um Uther. Com escudo divino. A Jarnet já tem um bloco de gelo. O Trau tem escudo mágico. Então... Se a Liming não acertar tudo. Na verdade. Junto com o Faustade. Tem que todo mundo virar em alguém. Porque não vai ter dano suficiente pra matar. A Ocelate não vai ter dano suficiente pra matar. Uou! Olha a resposta. Eles limpam os tumores. Já começam a fazer o chefe. Um chefe de tempo celeste de 10 minutos. Não sei se vai fazer alguma coisa pra eles. E a Zagara tá por ali. Zagara tá chegando. Mas tá sozinho. Não sei se ele vai ter... Fizeram a parede. Ele não vai... Nossa! O que foi isso? Uma gorja devoradora no nada! Ah! É. É! Alguém me explique. Por favor. Nego... Talvez... Bom... Como ele sofreu o combo. Do Muradinho e do Tomex. Ele ficou com medo. Ele ficou com medo que eles avançassem. Talvez uma muito mais defensiva, mas... Foi no susto, né? No susto. É! Porque... No momento que a gorja saiu, eles já tinham recuado, né? A dupla ali, então... Exatamente. Eu gostei muito dessa rotação da Ocelate. Comparado ao jogo passado, isso é uma grande, grande, grande melhoria em questão de estratégia. Mas não faz nada, olha só. Não faz, realmente. Mas cria uma situação que, pelo menos, eles estão mostrando pro time adversário que esse jogo não vai ser igual ao outro, né, Demo? Porque se ficar deixando outro time fazer o que quer no jogo, aí que você realmente não consegue trabalhar. Bom, e por enquanto também foi um jogo só de rotações. Tanto é que a gente teve nenhum abate até agora. É. E praticamente uma... O que a gente poderia chamar de luta ali no top. Mas nada além disso. É um jogo em que os times estão trocando templos a todo momento. Estão bem passivos em relação a isso. E o detalhe. Você vê que o time da Ocelate sente essa falta de dano, né? Eles trazem o Arconte e também trazem na mão do Muradin, que tá muito preocupado com ataque básico, trazendo bloqueio, mas nem um pouco preocupado com dano de habilidade. Então ele pega a raiva ardente em vez de escudo mágico ou até outra habilidade como o choque de trovão. Isso também é outra falha da right click. Eles têm o templo do meio, mas eles não se atentam à posse dessa torre de divisão. Só depois que o Denver ficou muito tempo ali que eles vão fazer a contestação. Vai ter a rotação agora, mas todos os tiros já foram conquistados em ambos os templos. Ou melhor, no mid não. Meu Deus. O que foi isso? Eles tentaram rotacionar, mas eles rotacionaram muito atrasado, muito e acabou. É aquela falha de comunicação, falha de estratégia. Tipo, vamos rotacionar? Vamos. Não percebeu que tava quase acabando os tiros. O outro falou, só vai, entendeu? Só segue. Basicamente é isso. E aí o Falsage poderia ter ficado pegando... Claro, eles acabaram pegando todos os tiros finalmente, mas o Falsage poderia ter ficado. E olha essa rotação aí, Dani. É, veio a espreitadora, eles vão chegar ali de fininho. Não tem barreira, mas o Arconte sim já foi utilizado. Labareda pra cima do Uther. Agora já só atira o Arconte da jogada, eles vão conseguir pegar os gigantes. Não, o Will tá por ali pra tentar roubar aqui esses gigantes. Eles vão lutando. O Arconte tá machucado, mas ele sai com o deslocamento dimensional. O Zerk não vai acabar resistindo. Tomou a martelada ali, final do Godave. Saiu... Oh, um bloco de gelo pra sair. Eles tão vivos ainda, mas olha a vida do time da right click. Foram pra cima, o Godave de novo, a Labareda conecta. Sofreu... Recebeu purificar, mas vai ser soldado do mesmo jeito. Uther acabou caindo. Rollsweiss ainda sai com a cura do Uther na forma de aura. Mas são dois abates a zero pro time da Eucelat. Agora se tivermos uma luta caótica... Exatamente, uma team fight assim, bem... Bagunçada. Bagunçada. Foi pego ali o Will. Uma bela resposta agora da right click. Dois a um agora. Vão querer pegar esses bordeiros? Parece que sim, rolou a corujada. Mas a rotação da Eucelat vai ser pros gigantes. Eles sabem que tem toda ali os tumores ali no meio. Eles podem ver a rotação do time inimigo. Viram o time inimigo recuando, então eles vão acabar fazendo os bordeiros sim. Agora, a team fight foi extremamente bagunçada. E você vê que não teve foco. A Zagara demorou pra morrer. Acabou morrendo pra felicidade dos colombianos. Foi festa na Colômbia. Mas só por causa dessa morte da Zagara e uma gorja bem desastrosa que eles conseguiram garantir aí esses abates. O talento do level 16 do Trawl é pra cadeia de raios, né? Se eu tô enxergando bem. Sim. Sim. É que não é o mais comum. Exato. A gente vê mais pra Fúria dos Ventos. É, que é o Fúria da Tempestade que faz o ataque básico dar 3. 3 vezes o dano. No último. Esse aí é o... Ah, sim. Ele pode utilizar duas vezes as habilidades, né? Ok. O cadeia de raios. Mas é um pouco mais de resistência também, né? Ele utiliza mais vezes. Sim. Ganha mais a sua resiliência. Olha, mas olha o Davi. Foram pra cima. Pegaram o Jai. Meu Deus do céu! Essa Jaina foi obliterada! Tem um a menos do time da Rai Klink. Vai tentar se virar. Agora a Devoradora consegue tirar o Devar. Focando pra cima dessa Zagara. Dando muito dano. Mas ele pode cair. Tem ali a sua habilidade Sabonete. Vai conseguir sair com vida. Mas a Zagara não. Como diz o Kaene. Zague boa, Zague morto. Ela está morta. E assim como todo o time mexicano. É o Celat vindo muito diferente pra esse mapa. Dominando os mexicanos. Sete abates a um. E agora finalmente alguém abre um level de vantagem. E aí é o Celat. Eu gostei muito da atuação dessa vez da Aliming e do Kronos. Eles conseguiam acertar. Olha pra vocês, ó. Segue sendo focado. E Aliming free hit ali atrás. Exatamente. E olha esse Will não morrendo. Sofrendo. Recebendo o escudo na hora certa. E nesse caso a Aliming acertou como inteirinho na Jaina. Ela não conseguiu nem usar o bloco de gelo. Acabou caindo muito rápido. O detalhe aqui é que a Right Click Heroes não defendeu bem a Jaina. Não fez a linha de frente. Mas a Jaina também ficou num lugar muito óbvio ali. Exatamente. Tem esse ponto. E o segundo. Um ótimo flanco da El Celat pra cima dela. Aquilo ali foi... Eles em vez de entrarem pela primeira entrada. Eles entraram pela segunda. E já vieram direto pra cima da janela. Exatamente isso que eles tem que fazer. Exatamente isso que eles tem que fazer. Olha o dano dessa coruja. Tá machucando já. E agora a El Celat começa a abrir dois níveis acima dos mexicanos. Oh! Cacau! Foram duas... Meu Deus! Na nuca da Jaina! Olha! Estatelada ali no chão! Pegando o Voltar no level 20. Na mesma hora. A Tirante utiliza ali. Coruja! Voltar! Coruja mais uma vez! E diga adeus Jaina! Olha só pra vocês. Mais uma vez. Em play instantâneo. Coruja passando. E a segunda. Nossa! Plau! Cara, jogou muito. Muito, muito. O Celat. Como a gente tava comentando. Muito diferente do primeiro jogo. Bem mais à vontade. Bem mais tranquila nessa partida. E tá... No começo do jogo foi um pouco mais apertado. Eles sofreram bastante pra entrar os combos. Mas... Essa coruja aí tá parecendo a heróica da... Da marreta no level 20. Da marreta. Não para de passar pelo mapa. E vai minando a vida do time adversário, né? O jogo apesar de estar com uma boa vantagem do time da Ocelat. Gente... Eu ainda sinto que a Rat Click Heroes pode realmente ganhar essa partida. Não tá na mão de ninguém. E temos que ver como é que vai ser os próximos team fights. Que elas vão definir muito. Porque... Se o Cronos acertar o combo da Li Ming. E explodir rapidamente. Eles têm... É... Muita vantagem. Agora se não... Eu acho que a Rat Click Heroes tem uma vantagem ainda. E pode ganhar uma team fight com certeza. O jogo tá muito aberto. Interessante. Já indo também... Indo pro... Pra explosão entorpecente, né? No level 16. É... Tá com medo desse moradinho. Olha... Aí sim. Olha só. Mais uma vez. Espreitadora. Tem 3 fora de posição. Eles vão pegar. Mas não saiu muito bem o combo. Agora já sim. Pega agora em 3. Talvez a luta que a Rat Click queria. O Zag sendo o alvo do Denver. Vamos ver se eles conseguem explodir a tempo. Escuta Divino mantendo essa Zagara viva. Saiu a labareda. O Hacker tirando 2 da luta. Já conseguem 2. O Denver consegue sair agora com o deslocamento dimensional. Mas a Rat Click responde a altura. Contra o time da Ocelate. Elimina 2. A coruja. Uh... Passou do lado do Hacker. O Char também viu ali passando ali na capa. Essa coruja quase... Quase que ia ser um double kill nessa corujada. Eu acabei de falar que a Rat Click Heroes tinha a possibilidade de ganhar sim o teamfight e o jogo. E foi demonstrado aí numa falta de foco do time da Ocelate. Eles focaram o Uther e a Zagar ao mesmo tempo. E acabou que não mataram nenhum dos dois. E eles tinham um talento level 20 de vantagem. Agora eles não tem mais. Exato. Mais coruja passando. Mas a distância da tirante não é tão grande assim. Então ela não dá tanto dano. E vai ter que ter rotação ali pra tirar aquele falsagem do top também. Então, como eu falei, o jogo tá extremamente aberto. Isso aí dá uma... Nossa. E como tá acertando muita gente toda hora, esse cooldown vai diminuindo. Então temos mais coruja no mapa. Exatamente. E vai sendo uma pentelha. O... Ali ó. É... Eu tô falando. É o míssil da marreta essa coruja. Como eu tinha comentado. O jogo tá extremamente aberto. Ele tem muita... Tem muitas possibilidades pros dois times de ganhar. E agora com o talento level 20. Olha a coruja de novo. Vamos ver quanto vai pegar. Duas. Vamos ver. Não vai passar no gol. Foi um golaço. E... Agora uma rotação da Ocelat. Eu acho que poderia ser pra levar talvez essas duas bastilhas até eles. Poderiam ter feito isso mais rápido. Mas eu acho que eles vão ficar no medo. É. E vão recuar. É a opção mais segura na verdade. Eles demoraram muito pra fazer essa rotação. E agora quem sentiu o psicológico abalado foram eles. Porque eles tinham o talento de level 20. Tinha uma vantagem. Fizeram a jogada que eles fizeram o jogo todo. E dessa vez deu ruim. Né. A Red Click Hero falou. Calma. Não é assim também. Né. Não é a casa da mãe Joana isso aqui. E... Por conta disso... Vão... Vão ter que voltar a se estudar e ver como é que vai ser. Porque... Como você disse. Essa sentinela tá passando toda hora no time adversário. Isso também vai minando a vida deles e diminuindo a vida. E quando chegar na hora da teamfight mesmo. Tudo vai depender dessa vida aí. Vamos ver. Agora eles estão querendo iniciar. Forçaram já uma rajada. Será que eles vão querer ainda assim iniciar uma luta? Não tem um ótimo desengage do time da Ocelat. O outro detalhe importante da última teamfight é que o Cronos pra acertar o dano dele. Né. Pra entrar na jogada mesmo. Ele se expôs demais e acabou tomando dano inteiro da Jaina. E esse foi um dos principais pontos deles terem perdido a teamfight também. Ela morreu muito cedo ali Ming. Muito cedo. Então ela não pode resetar. Não pode usar as suas habilidades. Como eu comentei. Tá tudo aberto. E tudo vai depender assim do pé. Quem errar mais. Tá dependendo mais da Right Click iniciar as lutas agora. Porque assim que aparecerem... Se aparecer mais de um templo. Os mexicanos não podem fazer troca. Eles precisam levar a luta pra cima dos colombianos. Do contrário. A Ocelat consegue uma Bastilha mais rápido. Hum. Aparece uma só. Agora te faz. Qual vai ser a jogada? A Ocelat deixa e elimina eles na mão. As Bastilhas. Ou vai brigar por esse tempo? Poderiam puxar com os mercenários né. E trocar contra a Bastilha. Mas eu acho que geralmente eles tendem a brigar né. Por uma mecânica de mapa. Vamo ver a rotação. Eles tem Espreitadora. Pra poder engajar. Agora que eles precisam de uma sentinela não tem. E olha a Right Kick querendo pegar a galera desprevenida. Saiu agora o oráculo na hora. Pegaram. Teve condenado ali também. Polição. Hacker indo pra cima de todo mundo. Zero. O Zeg tentando fazer ali o flanco. Mas tá fora da luta por muito tempo. Espreitadora sombria. O Royal utilizando a sua cisão. Pegou em três. Até agora não foi utilizado. O Gen tá muito machucado. É forçado. Meu Deus do céu. A coruja. Um belo bloco de gelo. Agora já saiu. Pegando dois ali. Vamos ver se eles conseguem. Will já foi obliterado. Tomex tá muito machucado também. Sofrendo todos os danos do Zerg. Mas não é o suficiente. O Uther tá ali em forma de aura. Ele tem a redenção. Daqui a pouco ele volta. Olha o Gen querendo brigar mesmo assim. Sofreu um pulo. E martelada na cara. E acabou sendo eliminado. Um pra um. Por enquanto o Hacker tá meio machucado. O Godave tá sozinho no meio de três. Aliming dando o seu dano. Olha o dano. Pra cima do Charly. Ele não tem mais a redenção. Ele acabou de voltar. São dois a menos pro time da right click. Eles não conseguem eliminar mais ninguém. O Zerg tá meio saudável. Ele pode continuar assim na luta. Podem ter pego agora o Godave. Escudando a gente um blink. Mas não é o suficiente. O escudo sim é o suficiente pra manter. O Muradinho vivo. O Espírito Federal não conecta. Mas pelo menos. O time da right click tem alguns tiros. Mas olha lá em cima. Já perdeu a bastilha. Os bordeiros eliminaram a bastilha. Vão pra cima. Falta pouco. Mas eles conseguem pelo menos. As cataputas no top. Vai ter que trabalhar. O problema também pra right click. É um tempo no bot. Ele vai alvejar. A única rota com a bastilha. Com mais. Com mais vida. Ou. Ou. Leitidão. Labareta. Indica. Corujada. Cacau. Agora sim. Diga adeus para essa Zagara. Não sei se há um momento bom pra morrer. Mas com certeza esse momento foi péssimo pra Zagara morrer. Exatamente. Agora isso vai possibilitar até a captura desse chefe. Impossível rush pro núcleo. O detalhe aqui foi que. Eu ia falar isso antes. Acabei esquecendo. Um Tassadar de Arconte é um ótimo counter pra Jaina. Ele dá muito dano. Ele pode se expor demais. Por conta das suas habilidades pra ciência. E também do. O. O. Cisão. Eles conseguem por enquanto. Eles vão brigar sim. O anel de gelo conecta. Explodiram ali. Dois já. Meu Deus. No 4x5. A Red Kick consegue ainda roubar o chefe. Em que situação está a Ocelate agora? O Godave consegue forçar pelo menos o raio da tempestade da Jaina. Senhoras e senhores. Ainda vamos ter muito jogo eu acho. Entre Ocelate. O Godave vai sair ali com arremesso de anão. Ganhando um pouco de tempo pro seu time. Porque a Red Kick ainda vai perder tempo também nesses gigantes. E a rota está bem puxada. Aliás. Todas as Bastilhas estão destruídas pelo time da Red Kick. 42% só de núcleo. Eles precisam puxar isso aqui agora. Eles precisam acabar com o jogo nesse momento. Do contrário. Faustade e Liming voltam pra partida. E é um 5x5. A Zagara está tentando chegar o mais rápido possível. Esse chefe ainda tem metade da sua vida. Eles vão tentar finalizar o jogo. Sai o escudo abençoado. Eles precisam focar o núcleo. Do contrário. Podem ter jogado a chance deles de fechar esse confronto. O chefe vai batendo. Tem 80%, 70%. Eles vão focando. O Gerri também. 50%. Vem a rajada poderosa. Conseguiram um pouquinho de tempo. Mas tem 20% do núcleo. 9%, 8, 4, 0. Acaba sendo destruído. E é vitória da Red Kick Heroes. 42% ficou o núcleo do time.